Fala pessoal, doutor Miruta aqui começando mais uma gameplay pra vocês Olha que beleza meu bonequinho, coloquei cabelinho branco nele também Pessoal, hoje nós vamos visitar o super parque aquático Ah que alegria, se prepare para visitar esse parque aquático aqui junto com o doutor Miruta E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Vamos que vamos que é hora de se divertir no parque com o doutor Miruta Muito bem, deixa eu ver aqui que eu tô num barco, eu tô num iate, é isso mesmo? Eu tô num barco, a gente chega de barco aqui no parque aquático Só que acho que não vai dar uma pula, deixa eu ver se eu consigo pular sem cair na água e já caio na escada Ah já consegui Olha que beleza, chegando no parque aquático Vamos lá pra frente pra ver aqui que tem o caranguejão Eu acho que é o parque do caranguejo E o mais legal de tudo pessoal, aqui na frente do começo já tem várias barraquinhas Várias barraquinhas gostosas de comidas E o nosso objetivo nesse jogo é brincar no parque aquático, tá vendo? Custa 5 tickets É a gente que brincar, se divertir no parque aquático e vir aqui nas barraquinhas comprar as coisas É claro que são coisas assim né, são coisas que não são saudáveis Tem donuts, tem pipoca Então isso aqui é só por causa do jogo mesmo Não vai ficar comendo um monte de donuts e pipoca viu Ai ai, que beleza, cuidado com o patinho ali Vamos usar o primeiro brinquedo, vamos ver que brinquedo é esse daqui Hoje nós vamos conhecer todos os brinquedos, tem que pisar na grama Ah legal, esse aqui tem que acertar no alvo Boa, olha que legal Eu vou acertar no alvo pra ganhar tickets Ó, tô indo bem, agora foi mais rápido Tá fácil esse jogo aqui Puxei, agora vamos pro próximo Segura aí, vai, vai E foi, tá acabando, tá acabando Vamos ver quantos tickets eu vou ganhar nesse brinquedo Esse jogo é divina, mas aqui tem o X e ganha o X e facilita a mina Falta só mais um, falta só mais um Aê, olha, ganhei nove tickets Que brinquedo é esse aqui, que que eu faço aqui? Olha, esse aqui é aquela brincadeira de acertar o bonequinho que sai pra fora Vamos lá que eu vou acertar vários Já tô acertando vários, lá no fundo aqui Ó, tô rápido e tô bom Tô bom nesse Parece um parque aquático de verdade Opa, opa, um bem na minha frente Parque aquático é um parque de diversões misturado também Não é só parque aquático não Eu quero saber onde tem a brincadeira de nadar O parque aquático tem que ter nadar Olha só que beleza, já acertei Vou chegar nos cinquenta Nos cinquenta eu paro Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis Eu tô acertando todos, eu tenho que ganhar o prêmio Cinquenta e dois Passei, já passei Quantos que eu ganho? Opa Ganhei um monte de tickets Já tô com vinte tickets Vamos ver o que que tem mais nesse parque aquático Olha, tem um brinquedão aqui na frente, hein Vamos ver o que que é esse brinquedão Vamos ver o que que é esse brinquedão Opa 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 Nossa, olha pessoal que dá pra ver Tem a visão do parque todo Olha que parque grande Me jogou aqui pra cima Que divertido, que divertido Vamos ver o que que eu vou ter que fazer aqui Vamos lá, vamos lá Pelo jeito eu vou ter que pular aqui, né Mas é meio alto É uma altitude meio alta, mas tudo bem Vamos lá, vou deixar na visão normal Tudo bem, pulei aqui agora E agora, que que é isso aqui? Isso aqui vai soltar boi Ai, tá me jogando pra baixo Tá me jogando pra baixo Acabou aqui eu pulo pra cá Pulo aqui eu pulo pra cá, ó Pulei pra cá agora, e agora? E agora? Ai, cai, 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 cai Cai, cai muito baixo, muito baixo Vou pular pra cá, vou pular pra cá Vou pular pra cá, vou pular pra cá Opa, opa Foi, foi, pulei pra cá E agora? E agora o que vai acontecer? Tô perdido Ai, cai, vai, ai, cai Ai, me ajuda moça, me ajuda Joga uma boinha de braço aqui pra mim Pra eu nadar com boinha de braço Ai, cuidado aqui Eu vou cair aqui, cair Olha as plantas bonitas Eu tenho fôlego igual no Minecraft comum Vamos ver o que que tem aqui na frente O que que é isso aqui? Ah, é uma pescaria? Eu sou ruim de pesca Eu sou ruim, não pego nada Não vou fazer pescaria Não vou fazer pescaria não Vamos nesse brinquedo aqui Esse brinquedo aqui deve ser legal Aqui a gente cai e aqui a gente pula Opa, ai, 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 ai Isso, pronto Vou pular lá pra frente Entendi, um, dois, três e vai Foi, 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 foi Cai na água Cai na água, não consegui pular, vai fazer o que? Eu tentei, tem um pintinho aqui na água É um pintinho ou é um pato? Eu acho que é um pintinho O que o pintinho tá fazendo aqui? Vamos subir aqui no brinquedo Pra ver o que que vai acontecer Que isso? Ah, tem Creepers aqui, legal Vou bater no Creeper Bate no Creeper e vai pra trás Ai eu jogo o Creeper pra fora da água Tchau seus Creepers Vai pra lá Creeper Mandei quase todos os Creepers embora Vai pra lá, você vai pra lá Agora tem um... Vixe, é só acertar eles que saem voando Que legal Gostei desse jogo Ah, gostei Ai, 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 ai Aqui, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Isso, é uma varinha mágica que tá na minha mão Esse jogo é legal, esse é um jogo Vai pra lá Creeper, vai pra lá aranha, vai pra lá Creeper Tem que ir fazendo assim todo mundo, ó Bem rápido, bem rapidinho Pra ver se joga todo mundo lá pra piscina Joga todo mundo pra água Essa aventura no Parque Aquatic Pô, que legal Não se esquece de deixar like Ai eu tô apanhando um monte Não se esquece de deixar like no vídeo, hein Se você gostou dessa aventura Que só o Billy tá jogando Minecraft ultimamente E eu queria jogar também Mas é que eu não posso mexer no mapa dele Senão deixa tudo confuso Aqui ó, ixi, tô na rodada 15 Tô na rodada, não vou cair fora não, hein Não vou cair fora daqui não, hein Rodada 15 eu vou ficar até o fim Vou ficar até a rodada que daí Tô caindo, agora tô quase caindo É bom que os Creepers me ajudam a explodir todo mundo aqui no meio Explodiu todo mundo, quer ver? Ai ó, ai eu vou cair pra água Eu vou cair pra água Agora tá muito cheio, eu tô na rodada 17 Tá vindo aranha, tá vindo caveira, tá vindo Creeper Eu nem sei mais onde é que eu tô batendo Tem que mirar nas coisas, né Ficar batendo desesperado não vai adiantar nada Vai pra água, vai pra água Vai pra água, deixa eu aqui no meio Olha que que é isso, é um Creeper Tem todo mundo em todo lado Tem todo mundo em todo lado por causa disso Tem aranha, tem zumbi, tem Creeper Tem tudo Tem caveira, tô na rodada 20 Quero ver eles me tirarem Cada vez tem mais Cada vez tem mais Agora nem tem que acertar Agora só tem que ficar aqui no meio Opa, tô na rodada 22, 23 Tô ganhando, vou ganhar hein Não vem ninguém aqui no meio não Não vem ninguém aqui no meio não Não vem aqui, ai 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 Pera que agora tô levando Agora tô tentando acertar Tentando acertar e ficar no meio Tentando acertar e ficar no meio É uma rodada 26 Tô me jogando flash, tô me jogando Vai explodir o Creeper Explodir o Creeper Manda todo mundo embora Ai ai Volta, volta, volta Volta, volta Isso assim Tô sentindo que na próxima Eu caio na rodada Tem muita gente por aqui Ai querida Tô tentando ir pra frente Mas tá indo pra trás Ai Ganhei um monte de ticket E agora a gente vai nas barracas de comidinha Pra ver o que que tem lá de comidinha pra gente Muito bem, fomos... Tá indo legal né pessoal Fomos em 3 brinquedos e ganhamos quase 60 tickets O cabarrigo de tanto comer aqui Pessoal, olha que eu encontrei aqui passando Moço... Aquele ticket ali não é seu não moço Tem um ticket ali no chão ó Ele nem viu o ticket Eu vou pegar o ticket Ele tá aqui do lado Viu o ticket? Eu acho que eles deixam tickets espalhados Agora eu tô com 60 tickets Vamos ver aqui Aqui é algodão doce É maravilhosa Você poderia me ver Me ver dois algodão doces Pronto Dois algodão doces Vamos pra próxima barraca Vamos trocar uma pipoca Vamos ver duas pipocas do cabelo Boa, boa Eu vou comer pipoquinha Eu gosto de pipoca Pipoca eu gosto Eu gosto de pipoca Pipoca eu gosto de pipoca Pipoca eu gosto de tudo Vou encher a boquinha de pipoca Agora donuts Donuts Agora donuts Ô rapaz que veio de donuts Tá com rabanzão Tem um rabanzão ele ali ó Eu quero donuts Donuts Não é que donuts Não é que donuts não Eu quero donuts Pega dois donuts Pelo doutor viru Pronto Tudo dois Tá dando com meus tickets Dois de cada Já vai matar minha fome Vamos pegar isso aqui Eu não sei o que é Isso aqui mas vai ser dois também Eu acho que é de se alimentar Se não é um bloco Eu acho que é de se alimentar Vamos lá Vamos pegar isso aqui também Vou pegar dois Pronto Acabou meus tickets Tinha mais coisa pra pegar? Será que... Eu joguei um aqui não Isso aqui Mas por aí Eu peguei tudo que tinha pra pegar Ah tinha Eu acho que aqui é a bilheteria Eu peguei tudo Vamos experimentar um de cada vez Vamos experimentar O algodão doce Vamos ver Olha tem um ticket O que é isso? Ó já me zoou Que legal o algodão doce Tá me jogando Olha isso Olha o algodão Peguei esse ticket aqui Que é chato pra mim Gente olha o algodão doce Faz a gente voar Que legal pipoca O que a pipoca faz? O que a pipoca faz? Pipoca faz uma alta é isso? Ah não tá pulando tão alto assim também não Vai O que que faz o donuts? O donuts O donuts faz você correr rápido é isso? Vamos apertar o shift Acho que ele não faz tão rápido assim O que que faz esse? Esse aqui faz o que? A gente se vê no espelho? O que que acontece? Ah eu vico invisível! Eu vico invisível Legal legal Ai gente como eu tô feliz Eu consegui 14 tickets Vamos pra loja de brinquedos Pra gente poder escolher algo bem legal Pra gente levar De recordação do nosso passeio de hoje Deixa eu ver Oi pessoal tudo bem? Quanto que tá? Ah Eu só tenho 14 tickets Dá pra levar um presente Pronto Levar um presentinho pro Miro Pronto Agora eu guardo alguns tickets Com minha pipoquinha Muito bem senhoras e senhores Essa foi a nossa game plant Hoje no parque É ó E o nome do mapa tá aqui em cima da minha cabeça E aí você pode baixar e brincar também Que é muito divertido E eu te vejo no próximo gameplay Aqui no canal Miro Tá Na Área Um grande abraço Tchau 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 tchau